Lembre-se sempre deste nome, Vidra Sena do Norte, Vidros do Forte, aqui em Caratinga, para melhor lhe servir. Faça um orçamento sem compromisso, profissionais altamente treinados, 0 operadora 333-3275-8444, Vidra Sena do Norte. Um abraço, Ivanaldo. Vamos lá, gente, de volta, aqui na Bravel, a Bravel em Governador Valadares, a Bravel que tem o César, o César que vende pra lá. Você tá bom, César? Tudo bem, graças a Deus. Já tem até uma chave na mão aqui, olha só pra você ver, ó, já com a chave na mão pra você, viu? É isso aí, Kenneth. Olha o primeiro carro que eu tenho, é um Fiat Uno? Fiat Uno 2003-2003, com ar-condicionado e trava elétrica, 4 portas, carro novinho, 18 mil reais. 18 mil reais? Tem chorumelo ali ainda, depois eu tenho um Astra bonito todo. Aquele é um Astra Hatch 2007, 4 portas, completo, novinho, com 20 mil quilômetros, carro pra 35 mil reais. 35 mil reais, agora eu tenho o que? É um... Palio, 4 portas 2007-2008, carro novinho também, pouco rodado, Kenneth, carro pra 24 mil e 400 reais. 24 mil e 400 reais, gol ou é o próximo carro? Golzinho 2004-2004, com vidro elétrico, 4 portas, preto, carro novinho, apenas 18 mil e 800 reais. 18 mil e 800 reais e eu tenho outro Gol Geração 5. Gol Geração 5, trend, né? Pretinho, carro zero quilômetro, carro pra 29 mil reais. Vamos lá, tem outra oferta agora, o Fiat Uno. Ele é único, econômico, 4 portas, completinho, com ar, direção, vidro, travo, super completo, apenas 30 mil reais. 30 mil reais, aqui eu tenho, olha só que Honda Civic bonito, fica daqui César, deixa eu lá ver. Este é um Honda automático, completinho, carro novo pra pessoa exigente, ano 2007-2007, carro por apenas 55 mil reais. 55 mil reais, rapaz, que carro lindo de morrer, 55 mil, César, eu gostei dele, 55 mil, viu? Os carros são muito bons, muito novos, lata, toda original, nem risco tem. Bonito, massa pra mim, Polo que eu tenho agora. Polo 2005, ou melhor, 2004-2005, prata, completíssimo também, carro super novo, 33 mil reais. 33 mil reais, eu tenho agora o que, o Celta? Celtinha, 4 portas, carro 2009, carro pra 27 mil reais. 27 mil reais, Fiat Palio, ao próximo. Palio, Celebrate, completinho, 4 portas, 2008-2009, carro pra 30 mil reais. 30 mil reais, vamos finalizar aqui nesse Fiat Uno Celebrate. Esse é o Uno Celebrate também, esse não tem ar, tem direção, tem vida elétrica e tudo, apenas 27 mil reais. 27 mil reais. Esses e outros carros você encontra com certeza aqui na Bravel. O telefone para informações é 0 operadora 33... 3275 2300. Ok, o celular que fala com você, meu querido. 9955-9216. É isso aí. César, muito obrigado a você. De nada, Kenneth. Bom negócio, tá bom? Boa noite pra todo mundo. É isso aí, eu cheguei no final do TV Car. Que tristeza. Você deve estar pensando, ah, Kenneth, por que você vai embora agora? Pretenção a minha? Não. Por que você não encontrou seu carro? Que peninha. Procure no nosso site, www.programatvcar.com.br. Com certeza nesse site você localiza de tudo. Inclusive aquelas pessoas que estão querendo comprar um carro. E você está querendo vender o seu carro. Você pode, olha, entrar num acordo com o cara aí, tá bom? Fica facinho. Deixe lá então o seu manifesto de o que quer comprar, o que quer vender. E o que você quer comprar, o que você quer vender. Faça isso. Deixe também sua crítica, sua sugestão, seu recadinho pra gente. Será muito bem-vindo. Afinal de contas, o site foi feito pra você. Bom, eu quero mais uma vez agradecer vocês, do fundo do meu coração, pela grande participação, pela grande audiência, por nos fazer o número 1 de audiência. E isso, isso ninguém tira. Foi vocês que me deram e é papai do céu que abençoou. Obrigado vocês, mas obrigado de todo o meu coração. E um abraço especial pro meu irmão, meu amigo Fabiano. Cresceu toda a infância comigo. Beijo pra você, Fabiano. Que a paz do Senhor esteja contigo, tá bom? Gente, agora faça o seguinte. Vá pro seu quarto, faça uma oração e agradeça a Deus por tudo que tem feito por você, assim como tem feito por mim. E eu vou agradecer a Deus, com certeza. E pedindo a Ele sempre que me abençoe. E abençoe você, telespectador maravilhoso. Que Deus possa prosperar na sua vida, junto da sua família, junto dos seus filhos, dos seus sonhos e dentro do seu coração, tá bom? Beijo bem gostoso. Uma ótima noite pra vocês. Fiquem com as notícias do Jornal da Record. Eu volto, se Deus quiser, amanhã, a partir das 19h30 com mais programa TVK. Tchau, pessoal. E até amanhã. Obrigado. E até amanhã. E até amanhã. E até amanhã.